Música Salve rapaziada, Razuca aqui com o Deijo Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos aí hoje pegando um projeto de ferreiro que falta Deixa eu ver aqui Ainda faltam muitos, falta mais da metade Não, falta menos da metade, vai Faltam 14 projetos Vamos lá, hoje eu quero pegar um que tá lá em Moria Lá em cima no mapa, aqui A gente vai viajar, Moria não, Valfenda A gente vai viajar pra Valfenda De dia mesmo Cheguemos, já trocou por os personagens de sempre E aqui tá o projeto Vou marcar aqui Deixa eu abrir o mapa de pedra aqui, ver se faltou alguma coisa Não, tá Beleza, vamos seguir nosso GPS muito louco aqui Aqui tem um bagulho que a gente precisa pra subir Mas eu acho que com o Elfo Eu consigo subir sem precisar montar Vamos ver Não Vou pegar aqui um Mago qualquer Aí, agora deu Legal Bom, tá falando que o projeto tá aqui Ah, ele deve estar aqui embaixo Aqui, ó Olha ali Escondidinho, tá vendo? Só cair nesse buraco Ah, mas o Legolas, ela é tão ninja Que ele não se permite cair no buraco Tá aí Botas com molas de mitril Legal Já temos o projeto aqui, os planos de ferreiro Vamos agora viajar pra abrir E ver o que a gente consegue fazer Tomara que não custe muito Que aí, se não Vou ter que fazer um Né Fazer uma vaquinha aí Pra conseguir pegar Legal Pra quem não sabe O ferreiro fica aqui, ó Né Você pode não saber Nesse ícone branco é o ferreiro Vamos entrar aqui na casa dele Aqui não é bem uma casa, né É o que? É o escritório O escritório Empresa firma Do ferreiro E vamos achar aqui na partilheira As botas com molas de mitril Custa 16 blocos Que roubo Vamos lá Fazer o que, né? Ah, não Que triste Não Meus blocos de mitril Sobou só 3 Beleza Aí a gente vai pisar aqui E é uma bota É tipo um sapato Com umas asinhas, né? Vamos ver Talvez ele faça a gente Pular mais alto Assim Tal qual Um elfo Ó, porque o Legolas Pula que ele bate a cabeça Lá, ó Ninguém dá o finão Ele já é meio velhaco Não alcança Por outro lado Se eu usar aqui A minha bota de mitril Botas musicais Aqui Botas de mola Ele, porra Ele pula bem altão, hein? Vamos fazer um teste aqui Ó Caraca, por que você fez isso, Gainoff? Ó, ele pula bem altão, né? Ele pode até segurar aqui, ó Nesse local de elfo aqui Mas será que ele pula mais alto Do que o elfo? Vamos ver Acho que é a mesma altura, né? Tá, e se a gente botar Essa bota no Legolas, por exemplo Ele vai pular mais alto ainda? Acho que não, né? Vamos ver aqui Não, pula igual Tem um limite Tem um teto, né? Que ele consegue pular Ah, bacana Ih, se você quiser fazer um personagem Que não é um elfo Você faz o seguinte Você põe esse sapato E essas luvas de mitril aqui também Pronto, ó Ele já tem todas as Caracter... Ai, faltou um arco, né? Mas aí não vai dar Vai ficar faltando Porque não dá pra usar arco e... Tem que trocar Por exemplo, se eu quiser pegar ali, ó Eu posso fazer isso aqui Mas aí o que vai acontecer? Não vai dar altura, né? Aí eu boto o sapato de mola Aí já alcancei Só que eu não consigo pular pra lá Aí eu boto, então, a luva de mitril Luva de mitril Aí, ó Paran Ah, sou um elfo Tadam Da hora a vida, hein, meu? Pode crer Se você gostou, comenta aí embaixo Se você não gostou, não faça nada Só vá embora Não volte mais aqui Me desculpe se você não gostou É... Se você tá aqui pela primeira vez Conheça a Laudez do Atari Que a gente tem quase 2 mil vídeos aí Num canal especializado em jogos LEGO Então, cada detalhe do seu jogo favorito Você vai encontrar lá No Dez do Atari, beleza? Esse foi o vídeo de hoje Espero... Eu já falei que espero que tenha gostado, né? Então, não tenho mais nada pra falar É isso aí Valeu Eeeh Acabou o vídeo E aí E aí E aí